Olá amigos sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal receitas e dicas caseiras se ainda não está inscrito no canal inscreva-se deixe o seu like e partilhe os vídeos com os seus amigos neste vídeo eu quero partilhar convosco uma experiência que vou fazer aqui numa das períodas das traseiras da minha casa eu apliquei três tábuas e a finalidade destas tábuas é plantar aqui uns morangueiros em garrafas de plástico portanto os morangueiros já estão aqui as garrafas também parte delas evidente tenho aqui uma já cortada que vou aplicar aqui assim na extremidade desta taube e de 25 a 25 centímetros vou aplicar as garrafas e enchê-las com terra e plantar os morangueiros vamos a ver se a experiência resulta como é a primeira vez não tenho a certeza mas provavelmente irá resultar agora vou preparar o resto das garrafas e vou preparar a terra também para fazer a plantação dos morangueiros agora estou aqui no interior de uma mata que é de um amigo meu que me autorizou a vir aqui buscar um pouco terra para plantar os meus morangueiros vejo aqui esta zona onde tem aqui bastante a folhagem naturalmente ao longo do tempo está em decomposição e que naturalmente tornará a terra fértil e propícia para plantar os meus morangueiros a presença de minhocas aqui nesta terra é sinal de que a terra tem nutrientes e também naturalmente se a terra é boa para a minhoca também deve ser para os morangueiros portanto é uma prova que esta terra é excelente e olha lá fiques aqui mais para aquele lado ali para continuares aqui no teu habitat e depois de cortar as garrafas agora vou dar dois furos em cada uma delas na parte da boca um destes furos é para trocar uma chapinha destas com o parafuso deste lado para prender a madeira e o outro serve para passar a chave de fendas para apertar o parafuso para depois prender a garrafa na madeira e agora vou dar dois furos também aqui no fundo aqui no fundo serve para secoamento da água agora tenho que fazer isto nelas todas para poder depois encher a terra plantar um morangueiro e depois fixá-la já à madeira antes de colocar a terra nas garrafas vou a primeiro joeirá-la para retirar estas raízes pedras folhas porque ela está um bocado suja portanto para isso vou utilizar aqui esta grade plástica para fazer a limpeza da terra e aí e aí e aí e aí e aí e aí Depois a terra está joeirada, vou agora adicionar substrato, na ordem dos 25% mais ou menos. Portanto, vou colocar três partes de terra, uma de substrato, que é a mistura que fica na ordem dos 25%. Vou utilizar esta saca para depois fazer a mistura mais facilmente. Agora chegou o momento de começar a fazer a plantação dos borongueiros nas garrafas. Música Música Bem, chegou o momento de prender as garrafas. Garrafas aqui à madeira, com os borongueiros já plantados. Música 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 e partilhe o vídeo com os seus amigos. Muito obrigado por ter assistido e até ao próximo vídeo.